Ah, 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 ah... O chão, o chão, quando diabos ver o chão Se quisester um sol ou uma canção Fisca-se-te para a peça do Natal Lavei e pei o chão municipal Eu refusei e nem o chão não entrei Tens de limpar o chão para solar Eu no ferão vou querer um papel Para este papel vais perder o oficial Não nem pensar, não vou espregar Eu sou ator Ator, cantor, teatro ou revista Tens de amagar Mas eu sou protagonista Chão, chão, vou-te a varrer o chão Até somar, vem junto pelo mar Chão, funcionário 24601 É o único que não faz nenhum O que tem a dizer? Eu não gosto de varrer Não? Não, o que é que o dinheiro é fino És um doutor Não, não, eu sou ator Tu és realista? Pois, eu sou protagonista Fiz sempre papéis principais De envolvações Todos iguais Fiz um contrato para respeitar O contrato é esse e afinal Eu não me lembro de assinar Barrer o palco até brilhar Barrer, lavar, polir, esfregar Oito horas por dia É, pois, mas eu faço alergia Que eu faço audições Escolho os papéis e as canções Para ser o menhante Descer-te afigurante Já foste, já foste Adeus protagonista Já foste, já foste Adeus violinista Adeus violinista O que é que eles querem dizer com aquilo? Adeus violinista Mas o que é? O que é que está a passar aqui? O que é? O que é que está a passar aqui? Calma, também não é possível ir